Então vamos lá pessoal, para a leitura de mais essa questão acompanha comigo, a questão diz assim. Julgue o próximo item relativos a procedimentos associados à internet barra intranet e ao sistema operacional Windows. As nomenclaturas de arquivo, arquivo 1 asterisco .docx, arquivo 2 o sinal menor .pdf e arquivo 2.3 .xlsx não são aceitas no Windows 11, certo ou errado? Bem, para responder essa questão pessoal, nós precisamos entender algumas regras específicas para nomear arquivos ou pastas dentro do Windows ou ainda renomear esses arquivos ou pastas. Percebe que aqui eu acabei de abrir o meu explorador de arquivos, que é o gerenciador de arquivos e pastas que nós temos dentro do Windows. Através desse gerenciador de arquivos nós podemos sim renomear arquivos e pastas. Por exemplo, eu selecionei aquele arquivo chamado aula1.txt e aqui nós temos esse botão na barra de ferramentas chamado renomear. Quando a gente clica nesse botão, então é possível dar um outro nome para esse arquivo. Só que aí nós temos que cuidar algumas regras importantes para renomear ou nomear esses arquivos e pastas. A primeira delas, pessoal, é a questão de alguns caracteres que nós não podemos utilizar para dar nome aos arquivos e pastas. Então, observa comigo, quando o usuário for renomear um determinado arquivo ou pastas, ele não poderá utilizar os seguintes caracteres. Não pode usar barras, quer dizer, não pode usar barra, contra barra e nem barra vertical. Não pode usar dois pontos, o nome de arquivos ou pastas. Não pode usar o asterisco. Não pode usar o ponto de interrogação. Não pode usar aspas duplas. E também não pode usar o símbolo menor e não pode usar o símbolo maior. Esses nove caracteres são caracteres inválidos para nomes de arquivos ou pastas dentro do Windows, certo? Importante também saber que, por mais que eu tente fazer isso, então se eu resolver agora renomear um determinado arquivo, e eu tento usar, por exemplo, uma barra dentro do nome desse arquivo, o próprio Windows me alerta dizendo o seguinte, os nomes de arquivos não podem conter nenhum dos seguintes caracteres. E aí lista, então, aqueles caracteres que eu citei para vocês que são inválidos. Barras, seja barra normal, contra barra ou barra vertical, não pode usar. Dois pontos, asterisco, ponto de interrogação, aspas duplas, sinal menor, sinal maior, nada disso eu posso utilizar mesmo que eu tente, tá? Bem, existem várias formas diferentes para renomear um determinado arquivo usando o explorador de arquivos no Windows. Eu posso, por exemplo, clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo e escolher renomear. Posso aplicar dois cliques bem pausados, que ele também abre a caixa de texto para renomear. Posso clicar no botão renomear da barra de ferramentas, ou ainda, se preferir, posso usar a tecla de função F2, que também vai abrir a caixa de texto para renomear, certo? Então, por exemplo, eu cliquei aqui com o botão direito do mouse sobre o arquivo, abrir um menu, e nesse menu nós podemos renomear, se assim desejarmos, tá? Observa que quando a gente clica com o botão direito, então, aparece esse botãozinho, que é o botão renomear, como eu mencionei aí para vocês. Então, agora, voltando para a questão, pessoal, ele dizia ali que as nomenclaturas de arquivo, arquivo 1, asterisco, ponto docx, arquivo 2, sinal menor, ponto pdf, e arquivo 2.3, ponto xlsx, não são aceitas no Windows 11. Isso está certo. Esses três nomes não são aceitos, por quê? Esse primeiro arquivo está usando asterisco, não pode. Esse segundo aqui está usando o sinal menor, não pode. E esse terceiro está usando dois pontos, que não pode também. Então, esses três arquivos, de fato, não são nomes aceitos dentro do Windows 11, por isso nós marcamos essa questão como certo, sem dúvida nenhuma. Uma questão bem interessante aí sobre esse ato de nomear ou renomear arquivos no Windows. Valeu, pessoal. Era isso. Grande abraço. Até a próxima e bons estudos.